Itaraca, Atfali, para o município de Lauten, informação com o processo de pagamento ao São Remunicatete, renumeratório para o profissional de saúde e o município de Lauten, tolerando o recinto do Human Error e o sistema de administração. Informação completa, Júlio Ceixas, ao favor. Para a RTT de quinta-feira, a administração de Audete Maria Freitas, pelo Atleten, o Ministério do Salto e o Harei Filafali, o processo de samba profissional de saúde inibitando a equipe COVID-19 durante o ano de novembro. O secretário de montagem de manutenção e atleta, o seu secretário de soutenção e o sujeito de saúde inibitando a equipe COVID-19 durante o ano de novembro. O segundo critério é que é o seu secretário de sustenção e o seu secretário de subsídio. O seu secretário de segurança é a mínima possibilidade de fazer lei. O seu secretário de saúde interessa é a clínica de saúde. A lei número 13 de junho e junho. O seu secretário de saúde interessa é a clínica de saúde. Amém. Se muda por 20 ou 30 dias, não pode ter um serviço, pode ter um erro de humanidade, não é sempre. Não tem nada, não é? A administração pública não tem nada, 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 não tem nada. Não tem nada, não tem nada.